Elevador é quase um tempo, exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso, não vai de serviço, se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória Temos amor da noite, filhos de todo a soite, fato real de nossa história É um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade, se preto de alma branca, posso ser É um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um tempo, exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso, não vai de serviço, se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória Temos amor da noite, filhos de todo a soite, fato real de nossa história Se preto de alma branca, se preto de alma branca, posso ser É um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade, se preto de alma branca, posso ser É um exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Na rua me chamam de gostosa, enfim, vou achar que eu nasci pra dar No postal, mas vendia em qualquer loja, colando costas por tomar Colo que meu cabelo é ruim, é porque meu banheiro é bicharim Olhar tipo bom, tá que sendo fiz, é um vício invisível contra mim Sou crioso, além que a moça difícil, mas eu me escapará Minha história é sua, não vou conseguir ler, ninguém vai me dizer o meu lugar Que há aqui? Se a Conceição ou Tantara, pra matar preconceito que eu nasci Na rua me chamam de gostosa e um gringo achou que eu nasci Na rua me chamam de gostosa, eu gostava de qualquer coisa Toda de costas quando o marco, o caldo que meu caderno é fim É cobrido, eu ia me chamar de olhar de fora, ser visível, é um vicio visível contra mim Sou crioulo, alegre, alma, tem muito mais camarada E a história é suada e no outro sangue é Ninguém vai me ver o meu lugar Sou de ver, sou de si, esse é de batista, é de si A inaceada, quer ver, vai ver, é de si Péreta, terra, terra, é bandeira de guerra que eu vi Se a Conceição ou Tantara, pra matar preconceito que eu nasci Sou de ver, sou de si, esse é de batista, é de si A inaceada, quer ver, vai ver, é de si Péreta, terra, terra, é bandeira de guerra que eu vi Se a Conceição ou Tantara, pra matar preconceito que eu nasci 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 Obrigado.